E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com o Far Cry 5. Vamos seguir para a próxima missão. A resistência vai até a torre de rádio que fica pra lá. Galera, se vocês puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda muito o canal, ajuda muito a série. E não se esqueçam, lives no Mixer quase todo dia à noite. Mentira, segunda, quarta e sexta à noite. Mas é quase todo dia, né? Mais ou menos. Mixer.com.brkse.edu Temos uma famosa torre Ubisoft aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ok. Vamos que vamos. Ative a antena na torre de rádio. Será que vai ter inimigo por aqui? Eu sinto falta de caçar aqui. Eu subo por aqui? Ok. Cara, tá muito simples pra ser verdade. É só chegar na torre de rádio e não vai ter resistência. Sendo que a missão chama A Resistência. Eita, louco, mano. Eu sei o que você tá pensando e não. Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro. Não se preocupa e tenta não cair de cima delas. Beleza. Eu senti aí uma ironia no que o cara falou, tá ligado? Porque nos outros Far Cry, tipo, tem que ficar subindo em torre o tempo inteiro. E aí, coincidentemente, em Assassin's Creed tem que ficar sincronizando de um ponto alto, tá ligado? Opa! Vamos ativar. Mais 500 pontos aqui de resistência. A ilha do Dutch foi libertada. Missão concluída. Ok. Ok. Aqui. Beleza. Tira o zoom. O diálogo foi interrompido do além. Parece que o cara ia explicar um monte de coisa e não explicou. Enfim, a gente tem... Tá pronto pra pisar em cima deles. A sudeste daí tem o rio Hanbane. Ok. É território da Fez. A pequena irmã. Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo num lugar chamado de Adenção. Agora, pega a direção oeste via Roland Valley. Beleza. Mano, interrompeu tão subitamente o diálogo aquela hora que eu fiquei confuso, véi. O John Seedy acabou de passar por lá e tá pegando tudo em nome da seita. Comidas, suprimentos e o pior de tudo, pessoas. Tô captando diversas outras ligações do condado inteiro. Vou te dando informações sobre o que for útil. Beleza. Droga! Olá! Aqui é o Nick Rye. A seita tá na nossa porta. Eu acho que vieram pegar meu avião. A gente não vai aguentar por muito tempo. Cara, eu lembro desse maluco aqui, hein? Eu lembro daquele maluco. A névoa deve se dissipar em breve. O que significa que podemos tirar você dessa ilha. Aguente firme. Não deve demorar. Pô, aí sim, mano. Que de fato tem uma névoa rolando por aqui, hein? Eu percebi. Eu queria ter avistado a paisagem, mas não rolou. E conquistamos um troféu. Esqueci de desabilitar a notificação de troféu, cara. Eu não sou muito fã de troféu, pra ser sincero. E eu acho que as notificações, elas tiram um pouco da imersão que a gente tem no game. Oh, merda. A gente tá captando algo a partir de Holland Valley. É uma transmissão do Jod. Você precisa ver isso. Somos pecadores. Todos nós. Você, eu. Mesmo o pai é maculado por pecados. É um veneno que anuvia novas mentes. Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade. Que tudo pode ser superado com a aceitação de um conceito simples. Simples. O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra? Sim! Sim, sou um pecador. Sim, desejo me livrar das angústias. Sim, devo me redimir. Bem-vindo ao Portão do Éden. Caraca, três quilômetros daqui, mano. Opa, eu marquei três lugares do seu mapa pra você conversar. A Serraria ao norte, a cadeia de Hope County ao leste e a cidade de Fonsand ao oeste. A decisão é sua. Mas se eu fosse você, eu começaria por Fonsand. Cara, que louco, véi. Saiu a névoa, mano. Iscas. Casse animais, arranque a pele deles e extraia iscas. Equipe uma isca pela roda de armas. Jogue-a com R1 em um lugar para atrair um predador que atacará a presa mais próxima. Se você matar um animal com armas brancas ou flechas, obterá mais iscas e peles. Beleza. Eu desço por aqui, será? Eu quero ver o mapa na real, mano. Ele recomendou começar por Fonsand. Vamos ver aqui. Fonsand. Aqui. Mas o mais perto é essa serraria. E aí, véi? O que a gente faz, mano? A real é que eu queria ir ali. Ah, será que aquele ponto é o que eu marquei no mapa? Vamos ver? Eu quero ir lá dar uma olhada sim, cara. Vamos à tirolesa, vai. Sai fora, pata. Eu te detesto, mano. Depois do último episódio, ficou um trauma. Ok. Dirigir, ré, atirar. Arremessar lata, buzinar. Usar arremessável. Pô, show de bola, mano. Eu vou seguir por aqui. Galera, por aqui nem a pau que eu vou seguir. Não tem caminho. Seguinte, a gente tem um objetivo aqui. Que é adquirir um veículo aéreo. Eu acabei de me impor esse objetivo. E eu acho que eu vou morrer afogado. Hehehehe. Hehehehe. Está me tirando que esse avião não aguenta nada. Pelo amor de Deus, cara. Que que é isso? Ubisoft. Por favor, Ubisoft. Devemos expurgar nosso passado. Expor nossos pecados. Espiar. Cadê o avião? Compre e personalize. Não, eu quero roubar. Agora eu estou sem barco. E sem avião. Caraca, Duduzinho. Parabéns, mano. Pô, mandou muito, véi. Lojas e dinheiro. Lojas estão disponíveis para comprar e personalizar armas. Reabastecer munição. Vender espólios e mais. Novas armas são desbloqueadas à medida que você estabelece a resistência em cada região. Ganhe dinheiro completando missões paralelas. Encontrando cofres e vendendo peles de animais e peixes. Vamos ver, vai. Eu quero um barco. Mentira, eu quero um avião. 2 e 500. Bloqueado, bloqueado. 7. Que lixo. Oh, o jet ski é da hora, hein. E inclusive é o que dá para a gente comprar, então, mano. Que cor? Eu quero essa cor aqui, mano. Oh, isso aqui é extorsão já. Por que que estão me extorquindo, véi? Eu tenho que comprar o negócio e depois comprar a pintura. Cadê meu barco? Cadê meu... Oh, Ubisoft! Não, cara. Eu não quero, véi. Lançando e atraindo. Segure L1 e aperte R1 para abrir a roda de utilidades e selecione a vara de pesca. Aperte triângulo para trocar de isca. Adquira a vantagem rei dos pescadores para obter iscas que atraem peixes maiores. Cara, não, véi. Não! Não! Nunca vou me livrar dessa arma maravilhosa. Cara, eu não quero pescar, não, véi. Sério que virou minha arma principal, isso? Não é possível. Ubisoft, explica as coisas direito. Cadê meu jet ski? Dirigir. Ah, cara. Você me deixa comprar o negócio, mas não explica direito como faz para dirigir, véi? Oh! Aí. Ok. Para onde vamos? É para lá. Eu vou ter que ver no mapa. Ah, é só eu pegar esse caminho para cá, ó. Beleza. Eu acho que rola da gente virar à direita ali e seguir, véi. E aí, seus otários. Valeu mesmo aí, os trouxas. Bom, eu aprendi uma lição crucial aqui, galera. Quando for roubar avião, matar os inimigos ao nosso redor antes. Falar para vocês que esse jogo está bonito, mas o reflexo da água não está. Concordam? Mas muito louco, mano. Far Cry, eu curto bastante. É uma franquia divertida, véi. Oh, louco, mano. Está explodindo coisa aí, véi. A paisagem está bem louca, mano. Bom, eu vou... Eu estou indo longe. Eu não quero fazer um monte de missão tudo de uma vez. Em função das restrições do que pode ou não ser mostrado do game no período pré-lançamento, né? Temos que respeitar. Não é porque o coleguinha não respeita embargo que a gente não vai respeitar, né? Aí sempre perguntam, o que é embargo? Embargo, basicamente, são as restrições do que você pode ou não mostrar de um game. Ah, gente, você entrou em território handband. Não confie em nada que vire e certifique-se de não acreditar numa palavra do que a vez diz. Além disso, fique longe daquelas flores brancas. Parecem inofensivas, mas elas vão acabar contigo. Se não acredita em mim, espera só até ver aqueles viciados. Aceita, chama eles de anjos. Mas eles vão te fazer em picadinhos um piscar de ódios. Eu quero o avião, cara. Eu tenho que tomar cuidado com aquele maluco ali, entretanto. Então, embargo são as restrições pré-lançamento. As empresas nunca dizem o que a gente deve falar do jogo. Então, tipo, se eu quiser falar bem, eu falo. Se eu quiser falar mal, eu falo. Mas elas ditam quando você pode postar conteúdo. Meu Deus! Cara, quantos tiros, véi. Por que isso, mano? Será que eu posso abandonar meu jet ski ali? É que eu quero muito pilotar um avião, mano. Véi! Dá a bomba, dá pra dar ré. Como é que nós faz, véi? Eu tô com medo, mano. Ai! Tá bom. Consegui. É pra lá. Ai, que da hora, mano. Eu consegui. Caraca, véi. Ô, louco, bicho. Olha essa vista, mano. Meu Deus! Que da hora. Ó o Yes ali escrito, mano. Mó Hollywoodiano o negócio. Caraca, vai quebrar o pescoço assim, mano. Putz, que da hora. Que da hora. Peraí, peraí. Onde fica aquela torre do Cristo, que não é o Cristo Redentor, que é o... O Messias. Ali, véi. Não, não vou lá ainda. Ali. Ok. Que da hora, mano. Ô, que isso. Muito incrível, véi. Pô, gostei, véi. Será que se eu pular a gente tem paraquedas? Porque eu não vou saber pousar esse negócio aqui. É verdade, temos um problema, né? Eu não raciocinei muito bem antes de... Tem um helicóptero por aqui? Eu vi que tem um helicóptero. Apareceu no mapa. Cara, seria muito bom se eu soubesse se dá para pular desse negócio aqui ou não. Será que eu consigo pousar aqui? Me parece meio periculoso, mano. Eita, caraca. Pouso perfeito, mano. Que é isso? Jovem, tome cuidado ao se aproximar de Fonzente. A seita tomou o controle de toda a cidade. Você tem que resgatar Mary e Jerome e então dar uma surra naqueles evenetes. Dete e desligando. Ah, uma parada interessante. Não sei se vocês notaram. Tem a placa aqui mostrando que animal que tem por aqui, né? Cuidado com animais. E nisso apareceu no game que tipo de animal tem nessa região. Até onde eu me informei, você consegue adquirir informação do jogo através do mapa mesmo. Quer dizer, informações para o mapa através do que você está vendo mesmo. Nossa, eu sou trouxa. Não sei falar direito. É porque eu nem vivo de comunicação mesmo, né? Então... Pô, mano, muito louco, hein? Caraca, velho. Tá muito louco isso, mano. Agora, onde tem o helicóptero, eu não faço ideia. Porque eu vi um ícone de helicóptero uma hora no mapa. Pô, tô gostando bastante do jogo, cara. Os filhos da mãe sabem fazer Far Cry, né, mano? Os caras dão umas pisadas de bola com Assassin's Creed, mas Far Cry... Eita, coisinha incrível, mano. Tamo chegando já. Ó, que louco. Putz, como é que a gente faz aqui, velho? Ah, dá pra olhar assim, que da hora. Certeza que aquele cara não está vendo a gente, né? Caraca, mano. Aulas de furtividade com o Duduzinho. Que menino furtivo mesmo, hein? Destrua as propriedades da seita para ganhar pontos de resistência. Eu nem sei o que eu peguei. Opa, cara! Ah, é daqui que vem a música? Quero trocar de assento. Meu Deus, cara! Ô, peraí. Peraí. Troca! Olá! Aqui é o Nick Rai. A seita tá na nossa porta. Eu acho que vieram pegar meu avião. A gente não vai aguentar por muito tempo. O que que eu faço aqui, velho? Peraí, é melhor abandonar esse carro, galera. Onde que tá rolando a treta? É ali na frente? É da onde eu ouço tiros. Para de travar o boneco. Meu Deus! Cara, e com essa arma aqui, o que que eu vou conseguir fazer, velho? Precisamos dar vantagem em arpel. Morreu! Morreu! Ah, o cara saiu bem na hora. Droga! Eu não tenho mais munição. Ô, galera, eu fiz cagadinha, né? Ok, mas tá dando certo. Morre, cara. Morre, cara. Beleza. Matei todo mundo. E aí, cara? Pronto, mano. É, deu ruim então, cara. Estamos presos. Estamos presos. E estamos fodidos de presos. Juro por Deus que eu vou matar aquele filho da puta do John Seed. Você viu os Edenettes indo embora com o meu avião? Preciso dele. Era a nossa única chance de dar o fora. Eu mesmo iria. Mas minha mulher tá grávida e pode dar à luz a qualquer momento. E eu não sei o que eu devia fazer. Sem aquele avião, a gente tá fodido. Por favor. Eu... Minha família precisa de ajuda. Beleza, cara. Munição. Deixa eu ver uma coisa. Pô, eu precisava de... De coldres adicionais mesmo, hein? É, vamos furtar umas coisas do cara aqui, porque, né, a gente já ajudou ele. Cofres. Abra cofres usando explosivos remotos. Adquira vantagem em gaso ou maçarico de reparo para abrir cofres... Cofres sem explosivos. Ok. Sério mesmo? Sério que eu vou abrir assim o cofre? Do cara ainda por cima. Beleza, mano. O jogo pediu? Que sacanagem. E eu vou roubar o dinheiro do cara. Caraca, hein, Ubisoft. Pô, mano. Mandaram muito, velho. Faz muito sentido isso mesmo, mano. Tem o Far Cry Arcade ali. E aqui temos... Aqui temos cópia de anúncio. Orion Sands Aviation. É um negócio de família com quase 70 anos de tradição. Nós oferecemos uma grande variedade de serviços de aviação. Serviços agrícolas, pulverização, fertilização, semeação e borrifação de herbicidas, pesticidas. Treinamento de pilotagem de alta qualidade para aviação particular. Aulas de aspectos teóricos práticos de voo e serviço personalizado. Serviços de viagem e voos fretados. Serviços de entrega. Entrega de pacote 100% garantida. E serviços recreativos e passeios aéreos. Pelo menos era assim antes, né? Unição. Não vou interagir ali ainda. Caraca, mano. Que show de bola, véi. Oh, foi bem da hora, mano. Bem da hora isso. Galera, acho que o vídeo ficou num tamanho bacana. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham curtido. Eu, particularmente, achei bem, bem legal o que a gente fez aqui nesse vídeo. Então, se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Além disso, lembrem de conferir o meu canal no Mixer, mixer.com.brksedu. Coloquem aí o despertador para toda segunda, quarta e sexta, à noite, às 8 da noite, do horário de Brasília, para não perder nenhuma live no Mixer. Minha fanpage é facebook.com.brksedu. Twitter e Instagram são brksedu. Pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.